O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na sexta-feira, 28 de abril, foi realizada uma grande mobilização em todo o país contra a reforma da Previdência e Trabalhista, além da terceirização irrestrita aprovada pela Câmara dos Deputados. Em Camacuã, manifestantes de diversos municípios da região se reuniram em frente ao prédio da Previdência Social na Avenida Antônio Duro, para reivindicar seus direitos. Grande parte das escolas da região aderiram à greve e o transporte de pacientes que realizariam consultas foram cancelados devido aos bloqueios na rodovia. Na BR-116, em São Lourenço do Sul, manifestantes bloquearam a rodovia queimando pneus. Segundo informações, as manifestações no município ocorreram de forma pacífica.